olá moçada estou fazendo esse vídeo mostrando a mesa de jantar de natal utilizando três tipos de taças utilizando quatro lugares você que me segue que me acompanha no meu canal deixe seu comentário compartilhe essa é uma dica básica você pode fazer também na sua casa e até o próximo vídeo se deus quiser